Vocação, desejo de servir a pátria e estabilidade são os principais motivos que movem os jovens a escolherem seguir a carreira militar. No Exército Brasileiro, por exemplo, o ponto de entrada é a Escola Preparatória de Cadetes, que fica em Campinas, São Paulo. Os alunos passam um ano na escola aprendendo diversas atividades e normas do militarismo. Os alunos Felipe Degues e Giovanna Biondi são exemplos de jovens que acabaram de entrar para a carreira militar. Eles contam que não foi fácil conseguir a aprovação para a escola. Aí fiz cursinho, fiz dois anos de cursinho. Primeiro não deu certo, aí no segundo ano eu consegui a aprovação. A rotina é pesada de estudos. A minha rotina era basicamente ir para o cursinho, assistir às aulas, ir para casa, sair com os amigos e estudar bastante. Eu sempre estudava, que chegava em casa, sempre fui muito responsável em relação aos estudos. Então eu me dediquei muito para estar aqui. Eles estão há apenas dois meses na ESPSEX, cheios de vontade de aprender e seguir rumo a um futuro de sucesso. Para isso, eles enfrentam uma rotina cheia de atividades e obrigações. A gente acorda por volta das cinco horas. Cinco horas a gente vai, faz a barba, volta, põe o camuflado, aí a gente vai para o rancho, avançar o rancho, a gente chama, que é o café da manhã. Por volta das seis e quinze ali. Aí depois do café, vem as atividades educacionais, são as aulas. A manhã toda tem aula e aí meio-dia é o avançar ao rancho, que nós vamos almoçar. Fazemos a refeição. Depois da refeição, temos um tempo livre para estudo, né? Porque como também a rotina é bem puxada, bem pesada, esse tempo ajuda bastante para não nos perdermos nas matérias. As quatro horas começa o nosso treinamento físico, que é o TFM, que a gente chama aqui. Vai até as cinco e meia, por ali. Depois do treinamento físico, aí é a janta e depois disso nós ficamos livres. Sendo que, como nós estamos no regime de internato, tem todo um controle. Então, à noite, tem uma contagem de faltas para ver se estão todos presentes. O comandante, ele dá os avisos que tem que dar para o dia seguinte, para então nos prepararmos para dormir e começar a rotina novamente. A tenente Tainan faz parte do grupo de instrutores da escola preparatória. São eles que auxiliam os alunos em diversas atividades e ensinam práticas militares, com uma ordem unida, por exemplo. O trabalho do instrutor, ele acompanha toda a rotina do aluno. Desde a hora que ele acorda, à hora que ele vai dormir. E durante esse dia, é quando a gente ministra instruções, padrões comportamentais, né? Que a gente deseja que o aluno desenvolva para poder se formar enquanto militar, já que ele chega do mundo civil e ainda muito cru, né? E os alunos da ESPSEC seguirão nessa rotina até o fim do ano. E se aprovados, irão cruzar os portões da AMAN no início do ano que vem, enfrentando mais uma etapa da formação militar.